Música Quem não reza é ateu. Ah, mas como é ateu? Aquele padre trabalha tanto, construiu tantas capelas, aquele padre vive celebrando, aquele padre faz reunião, faz pastoral, reza? Não, é ateu. Ele faz tudo aquilo, mas ele faz tendo somente ele e os outros na frente dele. De Deus ele esquece. Ele vai aos pouquinhos achando que a vontade dele é a vontade de Deus. Ele vai embaralhando tudo. Ah, essa pessoa não se dá comigo, eu deixo no canto na comunidade. Aquele ali eu antipatizo, eu dou uma rasteira nele. Aquele ali foi contra a minha ideia, eu tiro da coordenação do grupo. Eu sou o cara. Eu tenho a força. Não é só uma besta ateia. Só isso. Por que não reza? Somente Só acabou. Acabou, viu? É nosso senhor dizendo, está na hora de acabar. Cinco minutos, mas eu acabo. Então vejam, só a oração me cura. Então quem reza se salva. Quem não reza é ateu. Porque vejam meus irmãos, quem é o ateu? É o que diz, Deus não existe. Eu posso dizer, Deus não existe com a minha boca. Mas eu posso dizer, Deus não existe com a minha vida. Se tem que ser tudo como eu quero. Se tem que ser tudo do meu jeito. Se tem que ser tudo no meu esquema. Eu me julgo Deus. Eu me acho cara. Eu me acho Deus. Quem não reza é ateu. Se pode ser bispo. Pode ser padre. É ateu. É ateu prático. Teoricamente não. Mas na prática é ateu. Então vejam. Os sacramentos. A acese. A oração. Rezem diariamente. Peguem um salmo todos os dias. Peguem um salmo para rezar. Medite na palavra de Deus. Frequente a palavra de Deus. Dê pelo menos 15 minutos. Olha, 15 minutos. Vamos começar por baixo mesmo. 15 minutos pelo menos. De oração no seu dia. E depois. No seu dia. Lembrem várias vezes de nosso Senhor. Basta dizer. Jesus eu te amo. Ou Jesus misericórdia. Quer ver uma oração velha do tempo do ronco. Tão boa. Jesus manso e humilde de coração. Pronto. Aí você pede. Fazer o meu. Fazer o meu. Coração semelhante ao vosso. Quando está a vontade de desganar alguém. Quando está com raiva de alguém. Quando está aguardando rancor. Não é. Quando está com mal desejo. Senhor. Jesus manso e humilde de coração. Fazer o meu coração. Semelhante ao vosso. Amém. Amém.